A CIDADE NO BRASIL 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 Depois da água e da água e da água e da água e da água. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí 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 Amém. 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 Alhamdulillah. Amém. 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 Obrigado. A CIDADE NO BRASIL 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 também vai haver muitas coisas diferentes essas coisas diferentes não quer dizer que o escritor de vocês não estava ensinando para vocês mas sim a novidade e o avanço da capoeira no Brasil hoje eu estou notando pouca gente na regional e eu vi pra lá que amanhã haverá mais gente na Angola e o trabalho maior mesmo na Angola então vocês já estão bem adiantados vocês já estão sentados vocês já estão sentados eu vou falar quantas horas são? 3 horas ainda tem 3 horas eu vou falar 2h50 então uma prática de 10 minutos eu estou falando isso porque a maioria das pessoas não estou dizendo todas mas a maioria das pessoas que vem fora do país só mostra um jogo e diz que aqui não é workshop eu estou dizendo que porque a maioria das pessoas que vêm para o Canadá ou outras vezes do Brasil para fazer workshops eles só mostram movimentos mas eles não têm nenhum background ou nenhum teorio de capoeira na verdade tem que ser orientado na verdade tem que ser orientado a parte cultural científica esportivo educativo e todas as ambientalidades da capoeira e também nós vamos ver hoje a parte de jogo como é que é formado a roda como foi como está no manual da confederação brasileira e federação internacional quando eu falo qualquer coisa aqui eu estou falando na federação internacional que é outro país e para começar eu quero começar com uma pergunta não é obrigado por responder não a pergunta é que eu quero que cada que faça a primeira pergunta se não tem nenhuma pergunta não tem nenhuma pergunta não eu já falei que eles quiserem mas fazer uma pergunta se você tem alguma pergunta se você tem alguma pergunta se você tem alguma pergunta então você tem que ser feliz mas se você tem alguma pergunta eu faço capoeira desde a aula há 31 anos fora o tempo que eu pratiquei que eu não queria nada para mim é um café ou meio ano a lugar ainda tem mais alguém que está fazendo 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 então vou gravar o cerejo no Maranhão Me deu o início, depois que eu tive a oportunidade de até salvar a dor, para a vida de Cristo, e continuo indo sempre. Mas se você tem o Maranhão, que é o estado que é para nós, que é para nós, é para nós. É, o Maranhão seria. Quem é esse? Não, ele foi um desmergulhador no grande porto de Itaqui e morreu mergulhando lá. O Maranhão tem um monte de pessoas que fez o curso com ele, é muito feliz. Ele é muito bem conhecido, ele morreu de um desmergulhador, e ele morreu de um desmergulhador, e ele morreu de um desmergulhador. Ele é um desmergulhador profissional. Ele é um desmergulhador para construir um pouco mais de um desmergulhador. Por que tem uma coisa? É um desmergulhador, porque a gente está com uma forma como se está caindo. Está caindo. É, está com um pará de madeira, e o que está com um peço e em volta dela, aí ela põe. E não procurar alguma coisa ou não? Não, pode ser aqui. Vai criar algo. Eu vou fazer a base com a casa, precisa da estaca, bater a terra, curar. Pode ser cá, passa. Explanifico o que quiser. Qual? Estaca, estaca. Quando você estava no meu aí, eu também pensei. É que a estaca, eu disse que o... Ele gosta mais de ele, é batador de estaca. Que morreu, mas mulher não voltou. Ele é da Marinha, mas deve ter saído da Marinha. Ele é da Marinha, mas deve ter saído da Marinha. Você tem uma pergunta nessa? É só ter uma pergunta certa para criar uma dúvida. E eu quero ficar mais próximo de vocês, porque o calor é maior. Ele deve ficar mais próximo de vocês, porque o calor é maior. A gente também. Mestre, é só uma pergunta que, na verdade, está... É até um motivo que existe muito complexo, que ele encontrou perto da Mestre, hoje em dia, na Capoeira. E essa de em Belém, na verdade, se existe... Existe uma rivalidade entre os grupos de Angola, com a Regional e vice-versa. Como é que está esse momento histórico da Capoeira, lá em Belém? Não é assim, não? Será que você está vindo de lá e espera que você tenha que saber? Em Belém, sinceramente, não existem rivalidade. Porque a Capoeira Angola está comigo, e eu criei, eu organizei a Capoeira Angola lá, e eles gostam muito melhor, mas é a Capoeira em geral, a Regional Angola, então por hora não tem problema nenhum, o problema que tem é que eles querem passar a dar aos Chaves e a Alex. O único problema que tem é que as pessoas ensinam errado para alguém que vem de outro grupo, e o pessoal sabe e começa a reclamar, sabe que alunos têm sempre esse problema. Até a próxima, eu vou explicar o que é que eles começam a falar, ou seja, como é que eles falam de estado. Então, é muito difícil fazer isso apontado para as pessoas que estão ganhadas. Agora, vamos lá, aqui. Sai de cadeira aqui atrás de qualquer coisa. Bom, isso vai ser orientado. Eu só fiz uma confusão um pouquinho aqui, agora eu vou tocar detalhadamente e explicar. Iuna é um páscoa. O macho fala de um jeito e a fêmea do outro. A fêmea faz isso. O macho fala de um páscoa. Isso é um páscoa que é um páscoa. É um páscoa que é um páscoa chamada de Iuna. O male páscoa tem uma páscoa. E ele diz que isso é um páscoa. E ele diz que isso é um páscoa. E ele diz que isso é um páscoa. Bem alto. Hoje ele toca, bem baixinho. Ela está falando as três vezes, ele fala uma. Na última vez, ele bateu só o macho respondendo. Ele respondeu sozinho. Vai lá, faz. Vai lá, faz. E ele diz que ele está falando. Ele já apareceu. Ela chamou. Ele respondeu. É um páscoa, um páscoa, um páscoa, um páscoa. Ele diz que isso é um páscoa, um páscoa, um páscoa, um páscoa, um páscoa. A história custa apenas duas horas. Eu vou começar. É o seguinte. Quando fala toio, bota o derivado. Havia um caçador observando, um índio caçador. E quando chegou lá no lago, ele avistou uma moça muito bonita. Ia tomar água. Estava tomando água, mas com a mão, assim, os cabelos muito compridos. Quando ela pegou a água, assim, que ela foi colocando na boca, ela escorregou e caiu. E a cabeça bateu numa pedra e ela morreu. E muitas vezes ela... E a outra vez ela foi. Não, é só que ela me fala que tem que trazer a chave. É. É rápido. É rápido. Eles vão embora. Você? Não fica... Gente... E aí ela escorregou, caiu e bateu com a cabeça. E morreu. E ficou encantada. E transformou-se num birimbau. Ela se transformou... Falta seu arame no birimbau. A cabeça, a cabaça. A cabeça, a cabaça. E o birimbau. O bolo, o bolo, o bolo. E aí a lenda. E a que vai fazer o bolo. Então, ferrado. É o papel muito legal. É o papel muito legal. O papel muito pouco. Como a salvação de vocês? Como foi a salvação? Seguramos nas mãos. Aí, nós gritamos. E aí, capoeira, todo mundo salve. Realmente, faz o qual. Não é obrigatório. Não é uma salvação definida. Não, cada um pode fazer essa salvação. E que horas? Essa é que eu... O que eu me lembro, no meu grupo, foi lá na universidade, a gente criou essa salvação. Mas, geralmente, isoladamente, todo mundo salva isoladamente. E aí, capoeira, salve. Ou então, salve. Pode ter tranquilamente variação. Se eu não goste muito da saudação, se pegue a renda do pai nosso, a Maria não vai. Não. 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 Vamos lá. 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 Ele tem um jeito de fazer atenção, porque normalmente ele pensa que ele é muito forte. Então, você tem que olhar para o detalhe, ou para o detalhe na tela, para mostrar o que ele está mostrando. e tem muita coisa que faz muito a fazer. E, antes de me ajudar, eu não entendi exatamente o que eu pratico. E, eu tento entender e eu tento olhar para exatamente o que eu estou. Ele disse, e eu vi uma biga palavra em frente de mim, e, então, a palavra é a mesma palavra que você disse para mim. Obrigado. 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 É o seguinte, não sei se pode sentar, pode sentar. Pode falar um pouquinho, onde termina o jogo de Angola eles estão um pouco mais fora e vocês devem me cumprimentar. Eu estou falando, ó, esse aí vai continuar o jogo, vai ser intercalado.